Meu sonho é fazer cinema. E eu queria partilhar com vocês agora uma oportunidade que surgiu na minha vida e que eu posso realizar esse sonho caso eu seja selecionado. Vai abrir um shopping aqui em Jacarepaguá e vão precisar de pedreiro. Chegou a oportunidade. Depois dessa pedra postenga, só me resta torcer pra vocês não terem fechado o vídeo e acompanharem comigo os filmes que vão estrear em 2018 que me deixaram mais ansioso do que quando a minha namorada diz pra mim Douglas, precisamos conversar. E estreou agora em janeiro Jumanji Bem Vindo à Selva que é uma espécie de spin-off continuação que promete não avacalhar com o Jumanji original com o Robin Williams. E nesse filme temos Jack Black e o gostoso careca do The Rock no elenco com a missão de fazer desse filme um sucesso. Também tem a estreia de A Forma da Água e não é um copo. Esse filme se passa nos anos 60 e conta a história de uma zeladora de um laboratório secreto do governo que se afeiçou a uma criatura mística fantástica que está presa lá. Então ela resolve libertar essa criatura e aprontar as maiores confusões. Esse filme é dirigido pelo Guilherme Del Toro que é diretor dos dois primeiros Hellboy e também O Labirinto do Fauno. E se você reparar tem bastante semelhança da identidade visual do monstro com o Abe Sapiens que é do universo Hellboy. Eu não sei se é o mesmo ator. É o mesmo cara. Então, ou seja, vamos reciclar o figurino. Eu estou usando esse cenário aqui. Já foi o cenário de um monte de gente. Eu te entendo, Del Toro. Deixando piada de ex-namorada para lá, tem também a estreia de O Estrangeiro com Jack Chan, o de Jimocó da China. Ele promete para um lado mais sério, mais violento, abordando vingança contra terroristas. E eu estou muito curioso. Sei lá, estou imaginando algo meio duro de matar a versão Kung Fu. Só isso já basta para eu querer assistir. Em fevereiro tem a estreia de Pantera Negra e não é o Donizete voltando a jogar futebol. É o herói da Marvel continuando sua jornada após a morte do pai em Guerra Civil. Então vamos conhecer um pouquinho mais de Wakanda e os desafios que T'Challa vai ter que enfrentar após a morte do pai, T'Chaka. Esse filme promete ser um T'Chaka-Bum. Eu fiz um texto só para meter esse T'Chaka-Bum. Desculpa, gente. Em março teremos a estreia de Círculo de Fogo 2. Se você não viu o Círculo de Fogo 1, recomendo você assistir agora. Se você gosta de filmes que têm monstros gigantes, robôs gigantes, muita porradaria, cidades sendo destruídas e mais destruição. Tem também a estreia do novo filme do Steven Spielberg, Jogador Número 1, que promete ser uma homenagem aos filmes dos anos 80, à cultura pop dos anos 80 e muita ação. Recomendo você procurar o cinema com a maior tela possível para assistir esse filme e garantir a sua maior imersão. Em abril, que é o mês do meu aniversário, tem a estreia de Novos Mutantes. E não é o retorno daquela banda dos anos 60, e sim mais um spin-off de X-Men que promete mexer um pouco com o gênero, misturando terror e superpoderes. Está aí um filme que aguçou a minha curiosidade. Tem também a estreia tão aguardada de Vingadores Guerra Infinita, onde os heróis do universo Marvel vão ter que se unir para derrotar Thanos. Esse filme me deixou mais ansioso que trabalhador no dia 10, esperando o salário do mês seguinte. Em maio, estreia o filme solo de Han Solo. Pior que esse trocadilho é só se eu dissesse que o Han vai fazer uma banda, ele vai ficar na bateria e o Matheus Solano. Tem também a continuação de Deadpool, que promete ser mais escrachado, com mais humor negro, mais violência e censura 18 anos. Em junho, estreia a continuação de Jurassic Park, onde a gente vai ver um monte de humano mexendo com dinossauro, dinossauro comendo os humanos, humanos fugindo do dinossauro e gente defendendo os dinossauros. Mas enfim, eu vou assistir porque eu gosto de dinossauros e humanos. Em julho tem Homem-Formiga e Vespa, que vai mostrar o que aconteceu com Homem-Formiga após o primeiro filme Guerra Civil e Guerra Infinita, tentando conciliar as atividades de herói e de pai, até ele receber uma nova missão que vai colocar a sua vida de pernas para o ar. Em julho tem Alita. Não é Anitta e nem Valita. E sim, uma adaptação, não sei se é do anime ou mangá, não sei qual veio primeiro. Muito famoso, muito bom, mas não se surpreenda se foi uma bela de uma bosta. Em julho tem também Missão Impossível 6, com Tom Cruise mostrando que não envelhece e se o bigode do Henry Cavill valeu a pena ter causado tanta discórdia no set da Liga da Justiça. Em agosto tem Predador, sob o olhar do diretor Shane Black, que pra quem não sabe foi um dos atores do primeiro Predador, e ele prometeu fazer um filme jus ao espírito do primeiro Predador, então vamos ver se é bom ou se vai ser uma bela de uma bosta, como foram os filmes seguintes. Em setembro eu não achei nada relevante que pudesse mexer com o meu coração e quisesse me fazer assistir na estreia, mas eu sei que em outubro tem a estreia de Venom, que vai expandir o universo do Homem-Aranha, contando com o Tomas Dificinho, ou Tom Hardy, no papel de Ed Brock, encarnando aí o cara que vai receber o simbionte do Venom, que eu acho que vai ser uma bela de uma bosta, mas como eu gosto de quadrinhos eu vou assistir porque eu sou o belo de um cozinho. Em novembro sai mais um filme da franquia X-Men, X-Men A Fênix Negra, que é baseada nos quadrinhos, uma saga muito famosa dos quadrinhos e muito elogiada, e vamos ver se eles vão cagar como eles cagaram com X-Men Apocalipse. Em novembro, pra salvar o mês, tem Creed 2, e não tô falando do retorno da banda, e sim da continuação daquele spin-off da franquia do Rocky Balboa, contando com uma atuação arrebatadora de Sylvester Stallone no primeiro filme, ele está de volta, tem promessas de ter o Ivan Drago no filme, ou talvez o filho dele. Espero que seja mais um filme épico que me leve às lágrimas como um bom e belo dado chute no saco. Em dezembro, pra fechar o ano, tem Aquaman, que vai ser um filme divertido, legal, bom pra sessão da tarde, porque afinal é um filme da DC Comics, mas tem o Jason Momoa, que serve pra deixar as mulheres molhadinhas. Entendeu? Aquaman molhadinha. E assim termina a minha lista de filmes que eu quero assistir em 2018. Lógico que muito mais filmes vão surgir no meio do caminho, eu até torço por isso, porque é muito legal quando você é surpreendido por um filme que você não esperava. É, você é surpreendido por algo que você não espera. E você, quais filmes em 2018 você vai assistir? Ou quais filmes eu deixei de citar que você acha que seria legal assistir? Deixa aqui nos comentários, vamos interagir. Muito obrigado pela sua audiência e um high five a todos.